Eita papai do céu, não é agar não viu menino, o bigode tá mais zangado, viu que eu treme tudo galera, esse bigode viu alguma coisa, só tá com saudade do baixinho, e outro aqui não tem anito não viu menino, o bigode tá às onze e meia viu, pra depois pensar negócio de mimimi né, filmando aqui o passarinho, eita que tá parecendo um pinto novo pedindo com medo, treino tudo, treme tudo, cuida bicho doido, aqui não é negócio de agar não meu irmão, treme tudo, o treme tudo 1 1 2 E aí E aí 3